E aí, meu parceiro. Suave? Você está querendo fazer uma grana extra? Você está querendo fazer uma grana extra, meu príncipe? Se liga nessa novidade. Você conhece a 1xBet? Não. É um pecado. A 1xBet, para quem não sabe, é uma empresa global de apostas. Onde você pode fazer uma grana extra. Se divertindo com jogos de esportes, como futebol, etc. E também com esportes, que são jogos eletrônicos. A 1xBet tem cooperação com vários times grandes. Entre eles, Liverpool, Barcelona, enfim, vários outros. Inclusive, amanhã tem o jogo dos Santos contra a Água Santa, às 4 horas da tarde. E eles já estão na linha do 1xBet. Ah, também tem o Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, enfim, várias modalidades. É uma plataforma muito legal, onde você pode ganhar dinheiro extra. E aí, vamos ganhar? Vem comigo, então, que eu vou te explicar como. Primeiro, você cria uma conta a partir do meu link, que vai estar aí na descrição. E para os 100 primeiros que se inscreveram com o meu cupom JCC10, você vai ganhar 20 dólares para começar a apostar com a XBet. Mano do céu. Eu sempre me falaram que o Pablo era rico, mas eu não sabia que era assim, mano. É... O que é isso? Eu não imagino. O cara está arrombando na garagem. Pois é. Olha isso. Que coisa perfeita. Mas e aí, Gabe? Por que você pediu para a gente vir aqui, cara? Ah, mano. Eu vou tentar conversar com ele, né, mano? Mas... Ele é um dos moleques mais curto também de andar. Esse bagulho, então... Sabe? Entendi. Eu vou ficar tretado com ele. Você tem certeza disso? Sim, mano. Ele está gostando da Ana e não tem o que fazer nada. Parabéns, mano. Isso que é a atitude de homem de verdade, velho. Perdoar é uma das maiores dádivas do ser humano. Perdão. Vamos lá? Será que ele está em casa? Deve estar. Vamos lá. Vamos lá. Tamanho da entrada da casa do maluco, velho. Posso bater? Bate aí. É, rapaziada. Sem treta, ok? Beleza. Estamos aqui para resolver. Eu não vim para treta também. Estou quieto. Espera aí. Espera aí. E aí? O que vocês estão fazendo aqui? Mano, a gente veio para conversar, mano. A gente veio para resolver, mano. Está gravando? Estou. Não tem nada para conversar, mano. Como assim, velho? O que tem para conversar, mano? É, velho. Resolveu o bagulho. Eu sei que você ficou bravo por causa daquilo. Eu sei que você está gostando da Ana e tal. Eu acho que não vale a pena a gente desfazer a amizade por causa de... Uma mulher. Nada, tá ligado? Não que a Ana não seja nada, mas... Tá ligado. Uma treta boba. Tá ligado? Um bagulho desnecessário. Entendi. Tenho que tomar. Com licença, mano. Isso aí. Nossa cara do céu. Que casa linda. Você está sozinho, mano? Estou sozinho, mano. Estou sozinho. Ok. Bom, por onde vocês querem começar, velho? Mano, não é melhor a gente conversar? Vamos, vamos. Mano, que casa linda, mano. O que o pai dele faz? Ele é traficante? Deve ser. Beleco. E aí, mano? Então... O Gabriel pediu para trazer eles aqui. Porque... Bom... Se ele pediu é porque ele considera de verdade a sua amizade. O que aconteceu, mano... Foi uma coisa que... Acho que ninguém queria que acontecesse. Mano, eu também não queria, tá ligado? Para mim, tá ligado? Mano, podia existir maneira bem mais fácil de resolver, tá ligado? Mas teve que ser daquele jeito e... Mano, para mim também. Para mim, tipo... As duas começaram a ficar lá em casa. Tipo, sem problema nenhum. Uma começou a pegar a áudio da outra. E a outra começou a pegar a áudio da outra. E não tem o que fazer. E eu acho que independente de... Eu acho que dá para tentar resolver. Mas, por enquanto, acho que... É bom deixar afastado esse assunto. Eu não posso deixar... Né? É. As duas não cantam de cada. É. Mano, eu sinceramente acho que... A gente devia agora colocar um ponto final nisso. De que elas têm um problema. Só que isso não pode afetar a relação de vocês. Exatamente. É verdade, mano. Eu também não pensei muito, tá ligado? Naquela hora lá. Eu só falei por impulso, tá ligado? Não, você tem essa opinião e... Pelo jeito, você está gostando dela. Então... Você está mais que certo. Mas eu acho que perder amizade... Grande amizade, né? Eu acho que é muito foda, mano. Eu acho que é desnecessário, mano. Você também? Eu também acho, tá ligado? Mano, eu falei aquele negócio lá por impulso, tá ligado? Não foi muito... Lógico. Pela cabeça. Então, mano... Já que é assim, tá ligado? Eu acho que não pode me ferir, tá ligado? Então... Desculpa, mano. Não se chama. Eu também quero pedir desculpa também, velho. Eu acho que é isso, mano. É isso? Mas assim, aproveitando que a gente está aqui já... Né? Você podia mostrar sua casa para a gente, né mano? Vamos, filho. Vamos lá. Caraca. Que casa é essa, filho? Você está maluco, mano. Se a gente já está aqui, vamos começar a entrar por aqui, mano. Teu pai é traficante? Eu sou louco, mano. Ele é dono de uma imobiliária, tá ligado? Ah, tá. Aí... Mas mano, olha aqui. Aqui é a sala de TV, tá ligado? Meio cinema. Uhum. Deixa eu ver a luz aqui. Mano, na época eu dos meus amigos, filho, era só barraco. O Gabriel só tem amigos ricos, velho. Olha a casa do Peneves, a casa dos Anelos que a gente já mostrou. Agora essa foto é tua, ó. Essa foto é minha. Você vai ter que mostrar. Tá. Aqui é a sala de cinema. A sala de cinema. Aqui... Churrasqueira. E quando você vai chamar a gente para churras? Olá, filho. Vamos marcar. Vamos pegar as carnes aqui. Aham. Aham. E essa piscina aqui é aquecida, mano? Pior que é, mano. Tá maluco. Pode ser aqui fora? Abre aí. Pode. Mano do céu. Aqui. Tá maluco? Você é louco? Você é louco, velho. Eu sou louco, mano. Olha essa casa, filho. O que é isso, mano? Mano, é muito grande, velho. Eu tô até com inveja. Tá maluco. Tá vendo? Eu tô brincando. Eu tô feliz por você, mano. Mas você nunca chamou a gente, né, Gabe? Que tipo de amigo é esse que não chama? Churrasqueira. Amor, vamos subir lá em cima? Vamos. O quarto dos meus pais. Você vai mostrar o quarto dos meus pais? Sim, vamos. Mas é bom. Mano, aqui é a sala. Ok. Cozinha. Mesa de jantar. Aqui. Aqui. O meu quarto. O seu quarto é aqui embaixo? Sim. Caramba. Pipoca? Não. Pipoca. Mas olha aqui, mano. Aqui é o meu quarto. Tá ligado? Pô, mano. Tevezona, filho. Geladinho, tecladinho, filho. Geladinho, tecladinho. Videogame. Isso aqui tem um blackout para você dormir, né? Tem aqui, ó. Controle. Você só pega. Tudo no automático. Tá maluco, velho. O cara é muito rico. O cara é muito rico, mano. Meu quarto agora... A joia dele. Só a joia. Só a joia. A joia do cara. Tá doido. Aqui é o quarto de visita aqui, tá ligado? Uhum. Que hóspede vem, né? Fica aqui, mano. Esse é o quarto de visita? É. Cara... O tamanho do quarto de visita, filho? Mano, eu vou virar a sua visita aqui. É. É legal, mano. Olha o jeito que é a luz. Nossa, que bagulho bizarro. Então... Não, os bagulho não tem nada a ver. Porque esse negócio aqui nem funciona. Que brisa, mano. Que brisa. A pipoca gostou. Aqui, olha. A pipoca te amou, mano. O cara nunca... Sabe o que é? O cara nunca convidou a gente para vir. Olha o drink, cara. Drinks. Olha o tamanho da TV. Olha a TV. Vamos ver. Caramba. Eu sou abusado mesmo. A gente veio para resolver a amizade. Mas, mano, eu não sei vocês. Eu gosto demais de ver casa bonita, velho. Eu adoro ver casa. Olha as paredes, mano. Eu acho que você não vai querer ver minha casa. Hã? Eu acho que você não vai querer ver minha casa. É tão humilde? Não. Não é tão humilde, não. É normal. Entendi. Mano. Aqui estão os meus pais. E quando eu fui sentindo para a imobiliária, eles trabalhavam aqui. Sim. E a sua mãe trabalha com o seu pai? Olha na imobiliária dele. Não. Tem até um ar condicionado no meio do nada. Sim. A casa dele só tem a imobiliária. A casa dele só tem a imobiliária do nada. Fica no meu. Ah, está vazio. É. Estava bem. Não, mano. Não precisa mostrar os quartos dos seus pais. Mano. Vamos, então. Vamos. O tamanho do quarto dos pais. Aqui é absurdo, mano. Aqui é o closet deles. O que é isso? No closet eu tinha uma impressão minha. Tá. Beleza. Você está louco? Beleza. Esse aqui é diamante, velho? É, mano. É diamante. Caraca. Mano, tem um ar no closet. Para quê, cara? Mano, eu não sei. Eu também não sei. Também não, mano. Eu também não sei. Eles ficam aqui um tempo bom no closet. Trocando de roupa. Aí ele vai. Mano, aqui o banheiro aqui, mano. Não. Tá. Beleza. Só falta o banheiro no box, cara. Só falta o banheiro no box, cara. Só falta o banheiro no box, cara. Beleza. Eu tenho dois joguinhos no box, cara. É. A loja chama para a minha mãe. Caraca. Caraca. E agora o que? Olha isso aqui. Viado do céu. Pô. Que isso, mano. Eu vou testar essa cama confortável. Caraca, cara. Olha a pipoca. Faz massagem também, tá? Faz massagem? Faz massagem. Mano, eu não sei. Sai da cama dos pais dele, cara. Eles vão estar vendo esse vídeo. Você sabe, né? É, então. Eles vão estar vendo. Mano, aqui está a vista. Olha. Ah, tem uma sacada. Pô, mano. Nem precisa abrir. Relaxa. Está de boa. É. É. A vista é bonita, né? É? Só confiar no pai que o pai vai... É o Chris. Nossa, mas ele está... É, ele não está tão bonito não. Mas, pô... Para a intenção. Para a intenção. O que é isso, cara? Colocou para ficar aqui de noite. Os dois pegam aqui duas cadeiras aqui. Ficam aqui tomando vinho aqui. Coisa de rico, né? Eu não entendo. Essas coisas de rico. Olha quem está falando. Ah, mas o meu é diferente. O meu é rodeio. É barro. É arena. Mas tem duas Dodge Ram na garagem. Três. Uma piscina coberta. Três. Ele tem uma... Não é velar. É um Evoque. Tem uma robozona. Tem um robozão. Esse é loto na garagem também. O que é isso? Só os amigos milionários, Gabriel. Eu queria isso. Então, obrigado por ter ouvido esse bagulho. Relaxa, né? Mano... Não dá para interferir na nossa amizade. É, exatamente, mano. É isso aí. Valeu. Desculpa aí também. Tá ligado? Ficar me intrometendo na sua casa. Mas sempre tem curiosidade de saber como é que era. É. É isso. Vamos nessa, rapaziada? Vamos. Partiu? Valeu, mano. Até mais. Aparece lá em casa, tá? É isso aí, tá? Ó. É isso aí. Amém.